Olá seja bem vindo ao canal imagem na teia o meu nome é Augusto e o vídeo de hoje é sobre como imprimir do seu dispositivo android na impressora antes de começar o vídeo peço para dar aquele like inscreva-se no canal e ative as notificações tá então vou passar aqui para vocês é como que você vai fazer para imprimir usando a sua impressora tá seja ela wi-fi ou não é de um dispositivo android tá o que que você vai precisar você vai precisar de um programa para windows e de um programa para o de um aplicativo né para o seu dispositivo android deixe os links na descrição do vídeo então bora assistir então pessoal esse aqui é o programa a gente precisa instalar no computador para poder ter acesso as impressoras que estão instaladas no computador então é você vai abrir o link aí você vai ver aqui nesse primeiro aqui e vai fazer o download dele ele já tá fazendo o download quase pronto pronto feito o download a gente vai fazer a instalação desse arquivo no computador ele vai abrir essa tela de permissão vou clicar em sim a língua eu vou deixar em inglês porque já viram que eu os outros não dá para entender né tem pelo menos eu não consigo entender a clicou ok clico aqui em next aqui eu escolho o local onde irá ser salvo o local de instalação né do programa eu vou deixar o padrão mesmo clico em next e aqui é eu seleciono o que que vai ser instalado tá então é só deixar marcado a opção padrão tá e depois essa opção aqui do auto start e isso aqui pode deixar o padrão mesmo pode pode clicar em next é opcional criar o ícone na área de trabalho tá mas eu vou pedir para ele criar o ícone e depois eu clico em next e agora com todas as configurações aqui eu clico em install tá eu já revisei eu quero desse jeito mesmo ó ele vai instalar nessa pasta do tipo completo tá os arquivos de programa já na inicialização e adicionar o ícone na área de trabalho então install aguarda o procedimento de instalação e agora clica no botão finish que é finalizar feito isso ele cria o meu ícone na área de trabalho tá se eu der dois cliques rapidinho nele ó ele não vai fazer nada é só realmente para iniciar o serviço como ele já está configurado para iniciar automaticamente é praticamente não vou utilizar esse ícone para nada tá a não ser por exemplo o windows por algum motivo não carregue o serviço aí você abre esse link para que ele possa estar tá e agora a gente vai partir para o celular para acompanhar como fazer essa configuração no aparelho deixa eu abrir o gravador aqui certo feito isso a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui na play store e procurar pelo direct print service tá que é esse carinha aqui tá eu posso digitar e depois eu vou instalar esse cara aqui o primeiro que é o direct print service ali no meio ele já está instalado então eu não vou precisar instalar de novo tá feito isso assim tá pronto é só utilizar mas eu vou mostrar mais uma coisa para vocês aqui ó então se eu vier aqui a nas configurações e aqui em impressão impressão tá vendo que ele tá aqui ó direct print service abre ele se ele tiver desativado assim a você ativo dá um ok e como já está funcionando no computador todas as impressoras que tem no computador irão aparecer aqui tá se as impressoras apareceu tá tudo ok beleza não precisa fazer mais nada e ah preciso passar uma observação antes tá a observação é que você só vai conseguir utilizar o serviço é como eu tô mostrando aqui para vocês se ele tiver conectado na mesma rede wi-fi tá então como eu tô conectado o computador e o celular na mesma rede wi-fi ele faz a detecção das impressoras se tiver em rede wi-fi diferente ele não vai mostrar tá beleza é feito isso vamos lá fazer um teste né vou abrir aqui o o acrobat é pegar esse arquivo aqui mesmo e vamos imprimir aqui né então vou clicar aqui nas três bolinhas clicar em imprimir e aqui tá vendo eu posso escolher a impressora que eu vou trabalhar então vou escolher aqui a HP ah lembrando mais uma outra informação importante essa impressora ela não é wi-fi tá então com esse serviço instalado no seu computador qualquer que seja impressora que você tenha seja ela wi-fi seja ela USB ela vai funcionar você não precisa do dispositivo wi-fi para poder fazer funcionar tá beleza então eu posso vir aqui nas configurações tá vendo ó tem a opção aqui colorido preto e branco né a orientação da página eu posso escolher por aqui o tamanho do papel e as páginas que eu vou fazer a impressão então começar para fazer um teste eu vou colocar só a página 1 e vou clicar aqui no ícone da impressora aqui ó feito isso opa ó ele já mandou tá lá no computador deixa eu ligar a impressora vamos ver o que que ele vai aprontar ali ó deixa eu fazer de novo vai imprimir clicar aqui no intervalo imprimir o spool de impressão tá ele tá dando esse erro aqui mas no outro aparelho a impressora também pegou errado mas tudo bem importante é que ele funciona tá no outro aparelho que eu tenho ele não aparece esse erro ele vai direto tá e aqui como tá meio sem tinta então ele aparece assim beleza pessoal então espero ter ajudado vocês é então só lembrando é qualquer impressora tá é espero ter ajudado eu agradeço vocês é agradeço você por ter assistido e até mais e aí 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 e aí